Olá, seja bem-vindo, 9 de novembro. Bom dia para você que nos acompanha. São exatamente 9 horas e 2 minutos da manhã e, a partir de agora, você confere as principais notícias da nossa cidade. Hoje nós estamos recebendo o vereador Luiz Flávio Dias, do Partido dos Trabalhadores, para conversarmos sobre o mandato e seus trabalhos legislativos. Vereador, é um prazer recebê-lo aqui para a gente conversar um pouquinho sobre o seu trabalho. O ano está entrando nessa reta final, então a gente vai falar um pouquinho sobre os trabalhos realizados pelo senhor durante esse ano de 2022. É um prazer recebê-lo. Tá, Jair. Eu que agradeço, agradeço a você e também um bom dia a todos que nos acompanham. Bom, vereador, para a gente começar falando um pouco sobre esse ano, de modo geral, ou até especificamente sobre esse segundo semestre, eu queria te perguntar sobre os trabalhos, o panorama que você faz dos trabalhos deste ano, as principais ações e também os desafios que, na sua visão, a Câmara, de modo geral, também enfrentou. Olha, foi um ano já com o Covid em queda, a população voltando ao normal, mas nós tivemos um ano também de decisão no cenário nacional da política, passamos por uma campanha política, o Brasil definiu agora o seu presidente. Então, foi um trabalho que a gente teve aqui dentro da Câmara Municipal, mas a maioria dos vereadores também exerce essa atividade política nas campanhas. Então, foi um ano de bastante trabalho, mas que eu julgo de muito avanço, avanço positivo, no sentido em que a gente conseguiu, nesse ano, desenvolver mais pautas importantes para a nossa cidade. Eu quero aqui destacar que eu protocolei um projeto agora que não criminaliza, mas coloca a prática de rachadinha como um motivo para a cassação de vereador. Você sabe que a lei orgânica do município é a Constituição do município, e não estava inserido na lei orgânica como motivo de cassação a prática de rachadinha. Então, eu vejo esse projeto muito importante nesse fim do ano agora, estamos em novembro, então é a Copa chegando, então a gente já está partindo para o final do ano, mas nós apresentamos esse projeto, pretendo visitar as instituições, Ministério Público, Defensoria Pública, alguns membros do Poder Judiciário, em especial juízes eleitorais, vou recolher a assinatura da população como um todo, para que a gente aprove esse projeto, ainda não tem data marcada para levá-lo a plenário, mas nós vamos aprovar. Isso foi um projeto bastante importante de nossa parte, para coroar esse ano. Durante o ano, nós tivemos também uma série de trabalhos do nosso mandato, na questão da fiscalização, destaco a terceira ponte, nós estamos hoje dia 8, 9 de novembro já, e ainda a terceira ponte não foi entregue, é uma ponte que eu tenho falado que é em dobro, que é o dobro no prazo e dobro no preço. A ponte inicialmente foi orçada em R$ 17 milhões, hoje já está em R$ 34 milhões. A previsão de entregue era em fevereiro de 2021, nós estamos em novembro de 2022, e ainda não foi entregue. Então eu, como vereador, tenho fiscalizado muito, cobrado o prefeito para que entregue essa ponte, porque ela causa prejuízo de toda a ordem, social, econômico e principalmente financeiro para a cidade. Então, para resumir, foi um ano de muito trabalho com relação à fiscalização do município, mas também um ano de proposituras importantes. Com toda certeza, esse ano de 2022, como o senhor estava dizendo, definiu muitas coisas, até no escopo maior do que simplesmente o municipal. E, bom, a gente vai chamar uma matéria e logo mais a gente volta a conversar sobre esses temas que o senhor citou, porque a gente tem bastante assunto para hoje. Ótimo. A pipa é uma brincadeira presente na vida da maior parte das crianças. Porém, muito além de diversão, essa atividade também é fonte de renda e até mesmo virou projeto de lei em Jacarei. Confira. Uma brincadeira de criança que remonta há muitos e muitos anos. A pipa ainda mantém seu espaço na cidade, servindo de alternativa de passatempo barato e bem divertido. O Cauã, morador do Parque Imperial, gosta muito de empinar pipa. O garoto participa da brincadeira desde os 7 anos de idade e prefere a pipa a jogos eletrônicos ou passar o tempo no celular. Eu moro aqui embaixo, todo dia eu venho para cá, sempre fico com o Chico com a Thaís, aprendo a fazer pipa e tal, ergo pipa. Eu acho essa brincadeira bem legal, muito da hora. Para mim, eu acho que é a melhor brincadeira que tem. Conforme você vai saindo, tipo, você fica no celular, no videogame, você fica dentro de casa, trancado. Na rua, tipo, pensando pipa, você encontra um monte de gente, conversa com um monte de gente. Eu acho que isso é bem melhor, né? Aqui tem muitas crianças e a gente sabe como está o mundo agora, né? Então, um pessoal que está aqui hoje, acabaram de sair da escola, poderia estar em casa, mexendo no celular, fazendo outro tipo de coisa. E a pipa traz isso, a união, o lazer, aí por isso que o pessoal está todo aqui. Aí eu acho que é muito importante a pipa para a gente e para o bairro. Além do valor social, a pipa também gera emprego e renda em Jacareí. Este é o Tuta, que produz pipas há 33 anos. Ele comanda uma microempresa no bairro Santa Marina, que vende pipas para diversas cidades da região. Na época, eu era recém-casado, fiquei desempregado e, poxa vida, não sabia o que fazer. Aí eu ouvi um comentário, a turma falando que tinha gente ganhando dinheiro vendendo pipa lá no Rio de Janeiro. Eu falei, poxa vida, eu gosto da pipa pra caramba. Eu sei fazer? Falei, eu vou tentar fazer, né? Vai que dá certo. Aí eu comecei a fabricar umas pipas. Rapaz, a procura foi demais, aí não dava conta. A gente vende toda a região aqui do Vale do Paraíba, tá? E aqui, um canto de Minas aqui, o pessoal, a gente entrega, vem buscar material. A maioria estão tudo vindo buscar. A gente ficava na correria fazendo as entregas, agora eles vêm buscar. E agora, com os material que eu tenho, agora tá vindo gente aqui, o Vale do Paraíba. A região toda aqui tá vindo pegar aqui, porque eles têm que ir buscar em São Paulo. E a distância aqui diminuiu pra eles, né? Então, a gente tem todo o material pra se fabricar uma pipa aqui. Então, a pessoa agora, o caminho de parada é aqui. E neste trabalho artesanal, Tuta já vendeu milhares de pipas. Em apenas alguns minutos, sua equipe já produziu uma, que mesmo custando pouco, fazem a alegria da garotada. Esse é o trabalho que eu tenho, é da onde eu tiro o meu sustento. Tudo que eu tenho hoje em dia, eu agradeço a pipa. E espero que ainda dure muito tempo, apesar que é o seguinte, ó. A pipa, ela é um material, um brinquedo tão acessível pra todas as classes sociais. Não tem discriminação ela. Aí surgiu a ideia do vereador Hernani, junto com a Mônica, e me viram por aí e me chamaram. Aí a gente teve a ideia de fazer o pipódromo, tentar o pipódromo aqui em Jacareí. Querendo ou não, pipe cultura, fonte de renda e fonte da renda da minha família também, como muito mais gente por aí. E o que ainda assim pode ser considerado uma brincadeira, virou projeto de lei, de autoria do vereador Hernani Barreto. Hernani está formando uma parceria com as lideranças dos pipeiros para que Jacareí tenha um pipódromo, ou seja, um local adequado e oficial para a prática. O espaço seria o Morro do Cristo, localizado no bairro Cidade Jardim. O vereador pretende também instituir a Semana Educativa Santos Dumont, a ser comemorada na primeira semana do mês de dezembro. A gente uniu forças para poder trazer o primeiro pipódromo para a cidade de Jacareí. A gente tem um espaço seguro, respeitando toda a vizinhança, respeitando os espaços privados e públicos, mas também inserindo dentro da rede municipal de educação uma semana diferente, que a gente está denominando Santos Dumont, para a gente trabalhar dentro da grade curricular com a matéria de geometria, matemática, educação artística, educação física e tantas outras que com certeza a Secretaria Municipal de Educação vai desenvolver atividades. Acho que a gente consegue levar uma atividade fácil, que não depende de um poder aquisitivo muito grande e você acaba sendo igual, né? As crianças são iguais. Empinando pipa não tem um que é mais, um que é menos, não depende de um tênis de marca ou não. É só ter vento, ter boa vontade e ser disciplinado, né? Tem que aprender vendo as pessoas fazendo a pipa, porque o gostoso é você também fazer a sua própria pipa, fazer a sua rabiola, isso é legal, isso está ligado à cultura do nosso país também. E servindo de passatempo para o Cauã e seus amigos, ou de renda para o Tuta e a Thaís, a pipa se mantém como um instrumento social, que mesmo na era da modernidade, ainda impacta a vida de muita gente. É isso aí, esse projeto em sessão ordinária, no dia de ontem, foi aprovado em plenário. Agora a gente volta a falar com o vereador Luiz Flávio Dias, do Partido dos Trabalhadores. Vereador, a gente estava conversando até, enquanto estava passando essa matéria, sobre esse projeto que o senhor pretende colocar em discussão aqui no plenário, sobre essa cassação que pode acontecer caso seja testado o crime de rachadinha aqui na cidade. Muitas vezes a gente vê que, infelizmente, essa prática já aconteceu em esfera federal e etc., em outros âmbitos da política nacional. Aqui em Jacareí, se caso esse projeto não tivesse, se caso esse projeto passe e tudo mais, ele seja incorporado à lei orgânica, aí sim que pode ser cassado um vereador que caso cometa o crime de rachadinha. É só dessa maneira, certo? Sim, o que nós estamos fazendo é muito importante a gente dizer. Hoje, rachadinha não é crime, não é crime. Há um projeto de lei no Senado Federal e na Câmara Federal para criminalizar essa espécie vergonhosa de prática de rachadinha. Então, ainda não é crime. Mas ele afronta contra a ética, contra a moral da casa legislativa. Por isso que nós estamos colocando ele na lei orgânica do município. Para que caso a gente constate, chegue denúncia. Claro que você dá ali para o vereador a ampla defesa, o contraditório, mas comprovada a prática de rachadinha, tem que ser cassado. Nós aqui em Jacareí vamos dar um exemplo ao colocar isso na lei. Porque como é que funciona? A gente sabe que isso ocorre nas esferas federais, tem uma família muito conhecida nacionalmente por praticar a rachadinha. Então, na verdade, quem elabora a lei são os políticos. Por isso a dificuldade de criminalizar. Mas aqui em Jacareí eu iniciei essa propositura, recolhi a assinatura de mais vereadores para que a gente possa definitivamente colocar na lei orgânica. Aqui, inclusive, já teve denúncias da prática de rachadinha, não nessa legislatura, nem a outra da qual participei, mas anteriormente já tiveram denúncias, inclusive o vereador denunciado responde até hoje na justiça. Mas eu tenho para mim que, na verdade, nós precisamos, quando ocupamos cargos públicos, fazer o que a gente defendia antes de entrar na política. E eu sempre defendi a moralidade, sempre defendi a legalidade, a transparência de um mandato legislativo. Então, essa é a oportunidade de a gente colocar na lei que praticar a rachadinha não vai ser tolerado na Câmara Municipal de Jacareí. E se chegar em mim alguma denúncia, se eu tiver conhecimento disso, obviamente que, como diz o linguajar popular, não podemos passar pano. Nós precisamos apurar e precisamos punir se alguém estiver fazendo essa espécie de rachadinha. Na verdade, agora com a inserção no texto da lei, que é a lei orgânica, a lei orgânica, eu repito, é a constituição do nosso município. Nós vamos estar dando esse exemplo. Olha, eu pesquisei, poucas cidades têm a rachadinha como espécie de cassação de vereador. Eu acho que a gente está dando um bom exemplo, não só para a cidade de Jacareí, para o Estado, mas também para o nosso país. É, com toda certeza. Assim como o senhor falou, mesmo que não aconteça nenhum tipo de acusação contra algum vereador, que é o que a gente também espera, é uma espécie, é uma ferramenta para que isso não aconteça, na verdade. Então, é uma maneira do município, até da população, ter como fiscalização e também poder se impunir quem comete essa prática. Sim, é uma prática que tem que ser punida. Como você falou, o Brasil é um país que tem boas leis, mas o ruim do Brasil é a aplicabilidade dessas leis. A gente não conseguir aplicar as leis. Agora, a gente colocando isso também na lei orgânica, tem um outro efeito. Você sabe que os vereadores são substituídos por eleições. E quando o vereador chegar à casa, ele já vai ter o conhecimento de que fazer essa espécie de manobra, de rachadinha, dá a cassação. E aí eu acho que aquele que olhar a lei vai ficar com o pé atrás antes de fazer, antes de tentar fazer uma rachadinha aqui no Poder Legislativo. Eu tenho para mim que isso não é cabível, seja no Poder Legislativo Municipal, Estadual ou Federal. O salário do assessor é do assessor. O vereador já é bem remunerado. Por que, então, fazer que os seus assessores lhe repassem recursos? Isso não é legal, não é moral. Nós precisamos combater a rachadinha. E aqui, com esse projeto, nós estamos dando esse exemplo de combater a rachadinha. É isso aí. Peço licença a você, vereador. Logo mais a gente volta a conversar. Os funcionários municipais da subprefeitura regional Nilo Máximo resolveram aproveitar pneus usados para criar brinquedos que serão instalados em praças e espaços públicos. Todos os trabalhos podem ser conferidos durante essa semana em uma exposição montada na sede da subprefeitura, que fica na rua Paulo Afonso de Siqueira, de número 44, no Jardim Paraíso. A visitação vai até sexta-feira, dia 11, no horário das sete horas da manhã ao meio-dia e da uma hora da tarde até as quatro horas da tarde. Em breve, você confere aqui na nossa programação a matéria sobre esse projeto. E amanhã, quinta-feira, a programação do Fórum de Desenvolvimento, aqui em Jacareí, recebe a peça teatral de comédia Desabafo Pedagógico. Quem nos traz mais informações é o repórter Rodrigo Cabral. Olá, muito bom dia para você que nos acompanha. Olha só que bacana, hein? Amanhã, dia 10, às 19 horas, teremos aqui na cidade um super teatro. E quem nos traz mais informações é o Mário. Olá, Mário, tudo bem? Muito bom dia. Mas explica para a gente, então, como que as pessoas podem participar, né? Como vai funcionar esse teatro? Bom, o espetáculo é Desabafo Pedagógico, que conta a história de uma professora, a professora Claudete. E é uma comédia voltada para os profissionais de educação. Mas tem tudo a ver com esse evento que está acontecendo, né? Que vai acontecer, que é para todos os estudantes, empreendedores, enfim. Para participar desse evento, é só fazer a inscrição pelo próprio site da Prefeitura. E a classificação é 16 anos e é aberta ao público. E você pode deixar um recado para as pessoas, chamando elas para participar, né? Para ir acompanhar esse teatro. Porque você é o principal, né? Você que está organizando tudo isso. Então, chamam as pessoas, contam o pouco para elas como vai acontecer. Bom, para vocês que estão assistindo a gente aí, eu espero vocês. A gente tem um encontro marcado às 19 horas na sala Ariano Suassuna para se divertir com a professora Claudete no espetáculo Desabafo Pedagógico. Eu espero vocês lá, hein? Pessoal, então é isso. Não tem como ficar de fora amanhã às 19 horas, hein? Lembrando que o evento é gratuito. Voltamos ao estúdio. Obrigado, Rodrigo, pelas informações. E após mais de dois anos de paralisação, o Coro Jovem de Jacareí retoma as atividades. O projeto, realizado pela Fundação Cultural, reúne jovens cantores da cidade com um repertório especial, inspirado em Tom Jobim. Após um longo período de pausa devido à pandemia, o Coro Jovem de Jacareí irá retomar as suas atividades a partir de outubro de 2022. O projeto busca jovens talentos da cidade para reestruturar o trabalho iniciado em 2018. Bom, esse período durante a pandemia do coronavírus, sem dúvida, eu acho que para todos os segmentos foi um período muito triste, né? E pessoalmente falando também, né? A gente tem um prazer imenso de trabalhar com o Coro Jovem, de fazer esse trabalho com música, né? De um modo geral. Então, foi um período necessário, né? Porém, sem dúvida alguma, deixou aí muita sequela de tristeza no sentido da saudade. E que, graças a Deus, a gente está superando agora. O projeto, realizado pela Fundação Cultural, oferece aulas de canto e teoria musical de forma gratuita para os integrantes, selecionados através de audições realizadas na Sala Mário Lago. Ele é um projeto muito rico, né? Porque é você dar acesso também ao coral, né? Que é algo que muita gente pensa... Tem um talento, mas a pessoa fala, ah, eu nunca vou ter oportunidade e tal. Então, assim, a gente está falando de uma programação que é totalmente gratuita. Então, esse jovem que vem participar, ele não tem custo nenhum. Isso também é muito importante, porque você dá esse acesso. Mas também do ponto de vista cultural, que é importante para a cidade, né? Jacarei tem uma história na música aí de muita importância. Os corais em Jacarei também são importantes, né? Então, o Coro Jovem, ele tem uma importância, uma aderência muito grande no município em termos da nossa cultura, enfim, é muito bacana. Para o ano de 2022, o Coro Jovem tem como foco principal do repertório o musicista brasileiro Tom Jobim. O projeto trabalhará as principais obras do autor e contará também com a presença de músicos da cidade, que integrarão a parte instrumental do coro. Em relação ao repertório, foi a junção de dois projetos. O Coro Jovem, que já existia desde 2018 através da LIC, e o Influências do Tom, que na verdade foi uma parceria entre eu e um percussionista daqui da cidade, um grande baterista chamado Chuim, que tocou com o pessoal da Bossa Nova, como o Johnny Alf e tudo mais. E durante a pandemia a gente se aproximou e começou a compor músicas inspiradas na obra do Tom Jobim. Então, parte do repertório é do próprio compositor, o mencionado, e outras são composições de autoria minhas e do Chuim. As primeiras apresentações estão previstas já para o fim desse semestre e, nesse ano, contarão também com a parceria de instituições privadas. O Coro Jovem está com incentivo direto da Fundação Cultural. As outras edições foram duas LICs e depois a lei de incentivo federal. Então, é uma mudança até no próprio time do projeto. Então, na LIC você tem aí oito meses para fazer, agora, quando vem com incentivo direto, acaba tendo menos tempo. Até em virtude do próprio recurso. Mas a gente busca aí que tenha outras parcerias, até para poder... o projeto não pare, né? Não finde aí no aniversário da cidade, continue. Esse é o nosso objetivo. A retomada do Coro Jovem marca o reinício de um projeto, que tem a música como principal meio de formação e transformação, através das obras de Tom Jobim, que cantam Amor ao Brasil, mas que, dessa vez, de forma especial, cantarão Amor à Jacareí. Agora a gente volta a falar com o vereador Luiz Flávio Dias, do Partido dos Trabalhadores, lembrando apenas que você pode entrar em contato conosco, mandar sua pergunta, dúvida, sugestão de temas também, para a gente abordar aqui com o vereador por meio das nossas redes sociais. Vereador, gostaria de voltar a falar sobre a terceira ponte. A gente sabe que o trabalho dos vereadores aqui é fiscalizar as obras da Prefeitura, apontar até melhorias, sugestões e também reclamar dos problemas que podem acontecer. Queria te perguntar se, pessoalmente, com o senhor, seus pedidos de informações, indicações sobre esse tema têm sido respondidos. Como que a Prefeitura tem trabalhado com as suas dúvidas, sugestões e as questões que o senhor aponta? Sim, na verdade, o pedido de informação para aquele que nos acompanha é uma ferramenta que o vereador tem de fiscalizar os trabalhos do Poder Executivo. Então, uma vez aprovada aqui no plenário, é encaminhada ao prefeito, que tem o prazo de 15 dias para retornar a resposta para o vereador. É um meio de fiscalização. O Isaías, né, ele é um prefeito que me trata de forma republicana. A gente faz oposição aqui na Câmara Municipal, mas uma oposição a favor da cidade, né, projetos que o prefeito manda que vai ajudar a nossa cidade. Eu tenho votado a favor e os projetos que eu acho que a gente precisa rejeitar, nós vamos rejeitar. Um exemplo foi quando tentaram reduzir o direito social do idoso ao transporte. Você sabe que com 60 anos o idoso pode andar gratuitamente no transporte público. Já na primeira legislatura, o prefeito encaminhou um projeto para a Câmara para aumentar para 65 anos a idade. E eu consegui, com mais alguns vereadores, apresentar uma emenda para manter essa idade de 60 anos. Então, quando o projeto vai ao encontro do interesse público, vai ajudar a nossa cidade, eu tenho votado favoravelmente. Agora, aqueles que são contra o interesse público, redução de direitos dos nossos idosos, né, que vai impactar demais a nossa cidade para o campo negativo, aí eu tenho feito a oposição. Eu acho que é isso que a população quer. Uma oposição que tenha consciência, serenidade, sabe que está aqui para lutar pela nossa cidade. Não pode se fazer uma oposição simplesmente por ser opositor, né. Precisa ter fundamento, precisa ter coerência. É o que eu tenho tentado fazer ao longo desses seis anos que estou aqui na Câmara Municipal. Portanto, esses pedidos de informação sempre têm resposta, né. Agora, eu quero aqui dividir um pedido de informação com você, que foi o último que eu fiz. Qual que era a pergunta? Quando será entregue a terceira ponte? Olha, a resposta era que era dia 5 de novembro. E eu, à época, duvidei e duvidei com fundamento. Porque hoje, né, já é 9 de novembro e ainda a terceira ponte não foi entregue. Eu tenho uma preocupação muito grande também com relação ao patrimônio histórico e cultural de Jacarei. Você sabe que a Fundação Cultural, ali no centro da cidade, ela está em um estado de péssima qualidade, né. Gotejamento dentro da Fundação Cultural, telhado caindo, né. Então, ontem eu passei lá, já vou fazer uma visita mais aguda essa semana para verificar por que a Fundação Cultural está naquele estado. Faltou conservação? Está faltando recurso para a gente manter o nosso patrimônio histórico? Por quê? Para você ver a responsabilidade. Hoje, nós votamos um projeto aqui de permuta entre uma área da Prefeitura, que era a antiga Biblioteca Municipal, com a Igreja Católica, para que a gente pudesse fazer lá na Igreja do Rio Branco o Museu de Arte Sacra. Ora, se a gente não está conseguindo fazer a manutenção do já existente, né, de onde vai sair o recurso para implementar esse Museu de Arte Sacra lá na Igreja do Rio Branco? Então, são questões que nós vamos fazer um pedido de informação para responder a nossa população, porque foi um projeto que movimentou a comunidade católica e especial nesse sentido. A Igreja tem cumprido a parte dela, vai fazer uma grande obra ali na antiga Biblioteca. Mas e a Prefeitura? Tem cumprido com a promessa que é fazer um Museu de Arte Sacra ali na Igreja do Rio Branco, uma igreja histórica da nossa cidade, que vai ser transformada em museu? Então, são pedidos de informação que a gente faz também, não é só por fazer, mas há um objetivo, há uma finalidade naquele pedido de informação. Então, essas respostas têm vindo, sim, a contento para que a gente possa realizar aqui o nosso trabalho de fiscalizador. É, com certeza, né? Tanto a Câmara quanto a Prefeitura, realmente, o diálogo é fundamental para que os trabalhos vão se sucedendo, e é claro que os vereadores também possam fazer a fiscalização da melhor maneira possível. Vereador, eu vou pedir licença a você, a gente vai encerrar esse primeiro bloco e a gente volta a conversar depois do intervalo. Nós vamos para um rápido intervalo e no próximo bloco você confere mais notícias sobre a cidade, informações sobre o trabalho legislativo e vai saber detalhes sobre a solenidade do Padre Messias. A gente volta já. A gente volta já. Acompanhe o trabalho dos vereadores de Jacareí no site da Câmara Municipal. Fiscalize o poder público no portal Transparência. Conheça os principais dados estatísticos da cidade no Fiscaliza Jacareí e fique por dentro das notícias da Câmara em jacarei.sp.leg.br. As películas no vidro do carro, sejam escuras ou decorativas, seguem algumas regras sobre opacidade. Tem lei para isso, viu? No Parabris, a transparência mínima é de 75%. Nos vidros do motorista e do carona, o mínimo é de 70%. Para os demais vidros, o mínimo é de 28%. Quem diz cumprir, leva multa, 5 pontos na carteira e tem o veículo retido. Confira mais nas redes sociais da TV Justiça. Vamos começar essa entrevista falando um pouquinho sobre a sua trajetória, né? Muito obrigado pela sua presença, por ter aceitado o nosso convite. A gente ainda está aqui voltando daqui a pouco. Até já. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Acompanhe o trabalho do seu vereador. Conheça os projetos em discussão e fique por dentro de todas as informações sobre a Câmara Municipal de Jacareí em nosso site jacarei.sp.leg.br. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Estamos de volta e a gente começa conferindo os trabalhos realizados pelos vereadores na 36ª Sessão Ordinária. O vereador Hernani Barreto, do Republicanos, comentou sobre seu projeto de lei sobre a criação do pipódromo em Jacareí e ressaltou a importância dessa propositura para a cidade. Acompanhe. E é saudável para todo mundo, é importante para toda a sociedade que a gente tenha um espaço delimitado para a gente trazer a segurança. Não que não possa praticar em outros locais. Ah, tem o pipódromo em Jacareí, como já existe em Pindamonhangaba, já existe no Rio de Janeiro e tantos outros municípios do Brasil que já foram criados. Mas a gente pretende ampliar isso e eu desde já me prontifico a disponibilizar parte da emenda impositiva, que é um recurso que os vereadores podem destinar para contribuir com a concretização desse sonho que é ter o pipódromo aqui na cidade de Jacareí. Então, acho que a gente vai ter vários momentos, né? A gente tem que deixar bem claro que nós estamos aqui prezando uma atividade que vai trazer paz para todo mundo, né? A gente quer que tenha uma atividade de crianças, adultos, de idosos, de todo mundo, mas de maneira tranquila, sem prejudicar, sem ter um impacto para a vizinhança. O vereador Rogério Timóteo, também do Republicanos, continuou no mesmo tema do pipódromo e destacou que o documento de seu companheiro de partido vai trazer ao município mais uma área de lazer. Confira. Tem criança que ela está morrendo por causa disso aqui, porque não tem um local apropriado para poder empinar um pipa. E o vereador Hernani Barreto, ele está propondo nessa casa de leis um pipódromo, um local para livrar essa criança do meio da cidade, do trânsito que é tão corrido. E às vezes a criança sobe no telhado, cai, quebra a perna, quebra o braço. Tendo um local apropriado para brincar com seu pipa, vai evitar acidente. Tem mães que sabem o que eu estou falando. Tem mães que vão assistir esse vídeo que estão chorando, porque perdeu a sua criança na juventude, foi atropelada, chegou a óbito. Quantas crianças morreram, Hernani? Correndo até de pipa. E esse pipódromo, ele pode evitar muita coisa. Mais sobre as sessões ordinárias e os trabalhos dos vereadores, você confere em jacarei.sp.leg.br. Agora a gente volta a falar com o vereador Luiz Flávio Dias, do PT, que está participando hoje do Bom Dia Jacarei. Vereador, no primeiro bloco a gente conversou sobre alguns temas, sua proposta de projeto de lei, que ainda será encaminhada aqui à Casa Legislativa com relação à cassação do mandato do vereador caso seja constatado uma rachadinha. Falamos também sobre a terceira ponte, o trabalho do vereador como fiscalizador. E no final do último bloco, o senhor tinha comentado sobre gotejamento na Fundação Cultural e tudo mais. O senhor também protocolou, não, pediu informação sobre goteiras no mercado municipal. É isso? É isso. E a situação do mercado é muito ruim para o permissionário, ou seja, aquele que tem alguma espécie de comércio dentro do mercadão. Olha, tem casos que eu comprei em loco que quando chove a pessoa tem que tirar a mercadoria da banca, um vendedor de bananas, porque a água cai toda sobre a mercadoria que ele comercializa. Então, várias reclamações nesse sentido têm sido feitas a mim no mercadão. Você sabe que eu sou um frequentador do mercadão, né? Eu gosto muito de ir no mercadão, de comer um bolinho caipira, de tomar um caldo de cana. Então, quando eu vou até lá, os permissionários, os comerciantes conversam muito comigo. E a prefeitura tinha comprometido, prometido também aos permissionários, queria fazer a reforma do mercadão. E até agora nada. O mercadão precisa de reforma no telhado, na iluminação, né? Nós precisamos dar um aspecto melhor ao mercadão, porque se sabe que o mercadão é uma referência histórica em qualquer que seja a cidade, em especial aqui do Vale do Paraíba. E o nosso mercadão é tradicional, ali tem comerciantes, uma variedade de produtos a serem ofertados à nossa população. Então, nós precisamos cuidar do mercadão com mais carinho. Eu estive em Porto Alegre e Porto Alegre trata o mercadão como se fosse uma espécie de shopping, né? Agregou muito valor aos produtos comercializados e se tornou um ponto turístico daquela cidade. Já que ele precisa caminhar pra isso, né? Ter um mercadão que tenha mais qualidade na sua infraestrutura, que ofereça aos permissionários condições dignas e adequadas de trabalho, mas também àqueles que frequentam. Nós precisamos ter um banheiro melhor, nós precisamos ter informações históricas dentro do mercadão, pra transformá-lo realmente em um ponto turístico, em um ponto de desenvolvimento econômico da nossa cidade. Porque quando você desenvolve economicamente, você gera empregos e gera receita pro nosso município. Então, é nesse sentido que nós estamos questionando o prefeito pra saber quando é que a reforma do mercadão sai do papel. Acaba sendo muito importante, porque como o senhor estava até falando, né? No sentido da iluminação, muitas vezes o ambiente muito escuro, acaba não sendo nem convidativo pro cliente pra ir pra lá, né? Passar pra conhecer, pra ver os produtos. Porque realmente, como o senhor também frisou, o mercadão, ele é fonte de renda de muita gente, dá emprego pra muita gente e, querendo ou não, é um dos pontos mais importantes da nossa cidade quando a gente pensa em comércio regional, né? Comércio municipal daqui. E realmente acaba sendo muito importante uma reforma que possa trazer melhorias, né? Pra esse ponto tão importante pra cidade. É verdade, você tem razão. Nós precisamos tornar o mercadão mais atrativo. Olha, e não é por falta de bons produtos, porque no mercadão tem bons produtos. Tem um pastel, um bolinho de carne maravilhoso, você tem ali produtos que vêm da região Nordeste, da região Norte. Você tem uma infinidade de produtos, né? Que você usualmente não encontra em outros lugares, né? Eu estava vendo a matéria aqui do projeto do Hernando das Pipas. Lá também tem pipa pra vender, estilingue. Então, tem uma série de produtos não convencionais que você não encontra em outras lojas. Então, nós fazermos a reforma do mercadão preservar, melhorar as condições, de forma indireta também a gente está protegendo a nossa cultura, protegendo o nosso patrimônio histórico aqui da cidade. Então, caso uma coisa com a outra, né? O mercadão é cultura, é lazer, é comércio, é geração de empregos e é história. É por isso que eu cobro tanto a reforma adequada do mercadão. Isso aí. Bom, peço licença você, vereador, logo mais a gente retorna para a nossa conversa. E a gente continua falando sobre o trabalho dos vereadores. A gente volta a falar agora da 37ª sessão ordinária. O plenário aprovou o projeto do vereador Hernani Barreto, do Republicanos, que institui o pipódromo e a Semana Educativa Santos Dumont, relativa ao uso responsável de soltar pipas. A proposta foi aprovada por 11 votos favoráveis e uma ausência da vereadora Sônia Patas, da Amizade, do PL, que não compareceu à sessão por motivos familiares. O segundo projeto aprovado por 11 votos favoráveis e um contrário, neste caso do vereador Valmir, do Parque Meia Lua, do União Brasil, foi de autoria da mesa diretora, que atualiza a concessão de diárias aos servidores que se deslocarem da sede do Legislativo de Jacareí. E, sendo assim, o último item aprovado, também por 11 votos favoráveis, foi do vereador Roninha do Podemos, que cria o título Empresa Amiga da Educação. Segundo o vereador, a participação das empresas será feita sob a forma de doações de materiais, mão de obra, realização de serviços de manutenção, pinturas e pequenas reformas. Todas as informações sobre a sessão você confere em nosso site, ojacarei.sp.leg.br. E, por meio de um decreto legislativo, o padre Messias Rochinski recebeu o título de cidadão jacareense por seus serviços prestados à cidade. Confira detalhes da solenidade. A Câmara Municipal de Jacareí realizou sessão solene em homenagem ao padre Messias Rochinski. O plenário concedeu ao sacerdote o título de cidadão jacareense. A solenidade contou com a participação de vereadores, autoridades, músicos, além da comunidade católica. Nascido em Guaíra, no estado do Paraná, e formado em filosofia e teologia, o padre fez pastoral nas paróquias São Benedito, São José Operário, São João Bosco e Santa Inês. Desde 2014, o padre Messias atua como paroco da paróquia Santa Cecília. A homenagem ao religioso é fruto de um decreto legislativo de autoria da vereadora Maria Amélia. Acho que é uma das formas que eu encontrei, enquanto paroquiana, de agradecer todo esse trabalho que ele tem com os paroquianos e também com a cidade de Jacareí. São muitas ações, são diversos eventos. Ele é uma pessoa acolhedora, uma pessoa que trata bem o próximo, que pensa no próximo, que se dispõe, tira as minhas vestes para dar para o outro. Visita aos hospitais, cesta básica que a gente ajuda a juntar os ingredientes para entregar às pessoas carentes, as pessoas carentes, as pessoas enfermas que estão nos hospitais, as visitas que ele faz a essas pessoas. Então, eu fico muito feliz em poder dar esse título, de saber que ele contribui muito com a nossa cidade nesse sentido. É muito importante, e o Padre Messias é uma bênção nas nossas vidas. E essa é a importância, porque a Igreja Católica e também as igrejas evangélicas fazem um papel fundamental, onde o poder público não consegue chegar. Então, esse trabalho é fundamental. E aqui em Jacareí, a gente é muito agraciado com os padres que tem aqui, com os pastores que tem aqui. Então, eu acho que a importância de ele estar recebendo esse título hoje é o reconhecimento desse trabalho que ele presta na sociedade, onde o município não tem perna para chegar. Então, a gente fica muito contente de estar entregando esse título para a pessoa honrada, igual o Padre Messias. É uma honraria que é importante na cidade, e que a partir de hoje nós temos aí o Padre Messias como cidadão jacarienses. Para nós, é motivo de orgulho. Tendo recebido a maior honraria concedida pela Câmara Municipal para cidadãos nascidos em outros municípios, o Padre Messias agradece e reconhece o espírito acolhedor de Jacareí, e pede que a cidade jamais perca essa característica. É uma cidade, os seminaristas, os padres que vieram antes de mim, eles falavam que é uma cidade muito hospitaleira, uma cidade muito acolhedora. E, de fato, é isso mesmo. Embora seja uma cidade já razoavelmente grande, é uma cidade que ainda preserva essa proximidade entre as pessoas. Então, é algo que a gente não pode perder. Agora, eu posso falar enquanto cidadão jacariense, ter uma cidade industrial forte, etc., mais a relação humana, ter essa proximidade, que é algo tão importante nesse mundo individualista que a gente vive, preservar isso. Por isso que a gente sempre está inventando passeio ciclístico, corrida, etc., para manter também uma proximidade com as pessoas. Isso é algo fundamental. A Comissão Permanente de Defesa do Meio Ambiente e dos Direitos dos Animais da Câmara Municipal de Jacareí realiza, na data de 10 de novembro, a partir das 3 horas da tarde, audiência pública voltada para tratar de políticas públicas a causa animal na cidade. A audiência ocorrerá no plenário da casa e será aberta ao público. A comissão é composta atualmente pelos vereadores Sônia Patas da Amizade, do PL, Abner Rosa, do PSDB, e Roninha, do Podemos, que são, respectivamente, presidente, relator e membro da comissão. A audiência será transmitida ao vivo pela TV Câmara Jacareí, nos canais 39.2 Digital, 12 da NET e também pelo YouTube e Facebook da TV Câmara Jacareí. Retornamos aqui com a nossa conversa com o vereador Luiz Flávio Dias, do Partido dos Trabalhadores. Vereador, a gente está já encaminhando para o final do nosso programa, mas, para fechar, gostaria de te perguntar sobre as indicações que o senhor realizou com relação à revitalização de praças no Parque Meia Lua e no Vila Garcia e também com relação à iluminação de uma quadra de esportes que se localiza no Jardim Conquista. Sim, olha, essa também é uma preocupação muito grande nossa, que é a manutenção das praças, porque a praça foi feita para o bem-estar da comunidade, para as famílias se reunirem, para as crianças se divertirem, para os jovens praticarem atividades culturais, físicas. Então, quando a gente vai cuidar de praças, é preciso que a Prefeitura tenha mais agilidade nessa manutenção. E são bairros distantes do centro da cidade que precisa da Prefeitura ter uma ação mais enérgica, estar mais presente. É por isso que eu pedi a manutenção dessas praças, em especial do Parque Meia Lua, Jardim Conquista e também do Bandeira Branca, porque o estado e condição dessas praças não estão à altura do que a população desses bairros merece. A gente não pode só cuidar do centro da cidade. Nós também precisamos ter compromisso em cuidar das praças dos bairros mais distantes do centro da cidade, que é uma população que não se desloca até o centro para ter uma atividade de lazer. Ela fica realmente no seu bairro, fica ali na sua rotina do bairro. Então, nós precisamos fazer com que essa manutenção seja periódica, sistemática nesses bairros. E pelo que acompanha, não está sendo feito. Com relação ao quadro Jardim Conquista, são duas que eu pedi. A quadro Jardim Conquista do Educar Mais Esperança. Quadra é sinônimo também de saúde, prática de esporte. É a gente também colocar o nosso jovem, nossas crianças num bom caminho. Eu sempre tenho falado, o jovem precisa estar na educação, precisa estar no esporte, nas atividades culturais, para que a gente proteja esse jovem da criminalidade. Ora, o estado que eu encontrei, a quadra do Jardim Nova Esperança, tem um equipamento novo, o Educar Mais Esperança é um equipamento novo. Não há condição de se desenvolver a prática futebol. A grama sintética não teve manutenção e agora não tem como. Então, a quadra está interditada. Não tem como praticar atividade, em especial o futebol, na quadra ali do Educar Mais Esperança. Então, nós estamos pedindo a reforma dessas quadras para que a população possa voltar. É muito importante, quando você cria o equipamento público, a exemplo do Educar Mais, de ter manutenção periódica, de fazer com que aquele equipamento continue servindo à comunidade. Não é só construir o equipamento, precisa da manutenção. E a manutenção nessas quadras deixou muito a desejar a ponto de inviabilizar a prática de atividade física nessas quadras que eu mencionei. É uma constante na nossa cidade, esse tipo de reclamação, mas não deveria ser, porque é um investimento tão caro quando você faz Educar Mais, quando você constrói uma quadra, e se você não dá a manutenção adequada, você vai precisar gastar muito depois para reformar aquele centro. Então, eu quero que a Secretaria de Esportes e a Infraestrutura tenha uma atenção maior a essa manutenção, para que a gente mantenha os nossos jovens, as nossas crianças e os idosos na prática de atividade física. É tão bom, né? A gente olhar para uma praça e vê-la ali com crianças, com jovens, com idosos, praticando alguma atividade física, né? Tendo um momento ali de lazer. Então, nós precisamos fazer com que a nossa cidade tenha mais atenção às quadras poliesportivas, né? Hoje em dia, as áreas de lazer e quadras estão com a manutenção bem precária. É, por isso também a importância do vereador atuar nessas questões. Agora, vereador Luiz, para a gente fechar, algum recado final, deixar seus contatos? Ah, sim. Também queria dizer que esse ano, né? É o que eu falo, a nossa oposição, ela é uma oposição a favor da cidade e isso é tanto verdade que nós também vamos até os demais entes federativos buscar verbas para Jacarei. Olha para você ver, esse ano, nosso mandato conseguiu, aqui no entorno mesmo, duas ruas pavimentadas, né? A rua José Monifaz, que passa atrás da Igreja Matriz, é uma rua que tem mais de 300 anos, né? Era de paralepípedo. A gente conseguiu, com o deputado federal, Paulo Teixeira do PT, o asfaltamento dessa via e também conseguimos uma verba com o mesmo deputado para asfaltar Armando Salles, que é essa rua que fica próximo aqui também à Câmara Municipal, que sai aqui de frente à Prefeitura e termina ali em frente o Rio Paraíba, do lado daquele restaurante Vigueto. Então, essas duas emendas foram encaminhadas pelo deputado Paulo Teixeira, que, aliás, foi reeleito, ajudei ele aqui na nossa cidade e, olha, vou continuar cobrando ele para mandar verbas para a nossa cidade. E também o deputado Emílio, nós conseguimos 80 mil reais que vai ser canalizado para a reforma da quadra do Parque Imperial. também a quadra está em um estado de calamidade, a grama sintética foi toda deteriorada e as crianças, os jovens, os idosos, estão tendo dificuldade a utilizar essa quadra. Então, esse trabalho também de a gente buscar verbas para incrementar o orçamento do município de Jacarei é uma constante no nosso mandato. Quero dizer a você que o nosso mandato está aqui à sua disposição. Se você quiser também nos fazer uma visita, fico muito alegre, contente por receber tantas pessoas aqui em nosso gabinete, ouvir a sua história, a sua reivindicação, ou seja simplesmente para tomar um café. Mas olha, quero deixar aqui os nossos telefones de contato. É o 3955-2249 ou WhatsApp 9773-0296. Está convidado a vir aqui no gabinete ou me ligar para a gente também fazer uma visita no seu bairro, na sua comunidade. Muito obrigado, TV Câmara, muito obrigado você por esse bate-papo bem agradável aqui na manhã de hoje. Muito obrigado, vereador. É sempre importante a gente receber aqui os membros, os parlamentares aqui da Casa Legislativa porque a gente consegue aprofundar um pouco mais no trabalho realizado e também, claro, por meio da TV e também das redes sociais, levar à população o trabalho legislativo que acontece aqui dentro. Muito obrigado, vereador. A gente fica por aqui. Ao meio-dia, você confere a reprise dessa edição do Bom Dia Jacarei e pode acompanhar todas as reportagens produzidas por nossa equipe por meio das redes sociais. Amanhã não teremos o Bom Dia Jacarei, então a gente se encontra na sexta-feira. Até mais. E aí Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto